Música Cenário Feminino Agora eu quero mandar um beijo especial para a madrinha Dalva Que já completou nesse mês de janeiro 82 anos E tem uma pele maravilhosa Todos dizem que é porque ela se cobre do sol Ela anda de sombrinha Para dar 10 passinhos ela abre o guarda-chuva ou o guarda-sol E quem vai dizer se isso é mentira ou é verdade É a Fernanda Fono que está aqui Oi Fernanda Tudo bem, Sônia? Tudo bom Todo mundo não quer ter ruga, né? Com certeza E ela está certa E ela não tem mesmo, você sabe? Porque o excesso de sol é um dos fatores principais Assim, causadores de ruga, né? Fora a questão se a pessoa fuma Bebe pouca água, se mantém pouco hidratado E principalmente se a pessoa movimenta exageradamente o rosto Na hora de falar, engolir e sorrir Então as rugas são um conjunto de fatores, né? Que nós mesmos provocamos Na maioria das vezes, nós mesmos Involuntariamente, né? Involuntariamente Porque a gente cuida muito do corpo, né? Pelo menos tenta, academia É, hoje em dia as pessoas estão muito voltadas assim Para a questão de malhar o corpo E acaba se esquecendo do rosto E a fonoaudiologia estética Veio para justamente estar trabalhando com o nosso rosto Então você vai fazer alguns exercícios Vai fazer algumas massagens E ao mesmo tempo vai trabalhar funções Como mastigação, deglutição e fala Porque o que a gente vê muito no consultório Às vezes a pessoa engole de forma incorreta E cria um papinho Outras pessoas sorrim Apertando demais os olhos E formam os pés de galinhas, né? Então o jeito que a gente fala Engole, interfere e muito Fernanda, eu aprendendo isso com você Vai se tornar um hábito Ah, nós vamos estar sempre fazendo Não é? Porque quando eu for sorrir Então eu não vou mais sorrir assim Eu vou sorrir Né? Abrindo Tá certo, mais ou menos Tô treinando, né? Treinar bastante depois Fernanda, e quem é acostumado a deitar Vendo televisão e fica assim Com o papinho assim Aquilo lá provoca? Também O certo seria a televisão estar numa posição Que o pescoço da pessoa não ficasse forçando Tanto pra baixo Então é legal você posicionar a televisão Com aqueles suportes na parede Porque senão quando a TV tá numa parte muito baixa Você acaba forçando Até mesmo o laptop no colo Porque muitas vezes você vai usar na cama E aí você acaba forçando assim E fazendo os vincos no pescoço Pelo que eu ouvi A fono também ajuda a rejuvenescer, hein? Com certeza A fonoaudiologia Ela veio pra tá melhorando, né? Esse processo de você querer estar cada dia mais belo Mais bonito Porque o nosso rosto também é nosso cartão de visita Então se você seguir os exercícios Fizer as massagens Você vai aprender também Como tá passando o creme noturo no rosto O protetor solar De uma forma que quando você já tá passando o creme Tanto noturno como protetor solar Você já tá estimulando a sua pele A ficar mais lisinha Com menos vincos, né? Então tudo é um fator de aprender, né? Eu vou te pedir um favor Eu tenho certeza que esse assunto não interessa só as mulheres Porque os homens também não querem ter ruga Não querem ter papo Será que nós poderíamos Nas próximas vezes Falar mais sobre estética? Vamos, vamos sim Vamos falar durante o mês de março Interinho sobre fonoaudiologia estética É legal, Sônia A gente tá sempre lembrando Que a beleza principal é a beleza interior Mas que a gente também precisa tá cuidando da nossa beleza exterior Porque ela reflete muitas coisas da nossa personalidade Do nosso estado de espírito Certo E não adianta tá malhado Olha no rosto O rosto não combina com o corpo Né? Então anote o telefone da Fernanda Marque um horário Sem compromisso Que cada caso é um caso, né Fernanda? Com certeza Cada pessoa vai fazer um exercício específico Específico Qual o telefone? 3321-7444 E o endereço? Na rua Brão Júlio Rai Número 980 No centro Obrigada, Fernanda E o nosso cenário feminino Tem mais coisa boa pra você Música Música Notria Música Música Música